Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está no YouTube. Olá, tudo bom? É o seguinte, temos música do Idol para a gente assistir aqui, para a gente ouvir e comunidade nordestina que assiste os meus reacts. Vou ver o vídeo comendo um cuscuzinho com manteiga, tá? Let's go, gente, com All Night. Ah, tá. Começou numa melancolia, pô, olha isso. Começou numa melancolia? Começou numa melancolia? Ficou curioso pra onde a gente vai. Que isso? Gente, eu esqueci de mudar meu endereço. Eu esqueci de mudar o endereço de cobrança da minha conta aqui do Spotify, peraí. Pronto. Uai, deu que me foder, né? Uai, deu que me foder, velho. É isso. E não é no bom sentido. Tá querendo só destruir meu psicológico mesmo, porque é uma música boa atrás da outra, cara. Vai se ferrar, porra. Vamos ver se vai repetir, mas... Esse slide no baixo, velho. É o slide que deram nesse baixo. Porra! Eu fui trollado pelo drop de novo. Quantas músicas tem nesse mini álbum? São seis. Eu já vi quatro. E eu gostei das quatro. Pra caramba. Eu gostei... Mano, não lembro qual foi o último álbum que eu gostei de mais de 50% das músicas. De um grupo de K-pop, incluindo Dreamcatcher. Já foram quatro, eu gostei de quatro. Faltam duas. Cara... Que musicão do cacete! É beat instrumental minimalista. O 4x4, né? Puf, 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 puf. Com baixozinho bem marcado e agradável. Hum... E ainda tem detalhezinhos de guitarra bem de leve lá no fundo do refrão. Ah, o baixo pega muito. O baixo é muito bom, moleque. Eu sou de uma produtora sensacional, velho. Absurdo, 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 absurdo. Mano, será, chat? Será que eu vou ser obrigado a botar três músicas do Idol? Do Idol? Só pensa... Só imagina... O Idol... Na Big Hit. Com liberdade criativa total. Desde o início da carreira. Eu não sou... Tipo, eu não consigo me achar... Eu não acho que eu sou parte do fandom ainda, tá? Não é à toa que tem muita música do Idol que pra mim... Eu não gosto. É tipo... É gosto pessoal. Porque, mano, a entrega, o cuidado... Os detalhes, os conceitos, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Que negócio incrível. Que negócio incrível, velho. O Idol é aquele tipo de grupo que... Cara... Posso não gostar de todas as músicas. Posso não ser fã de todos os conceitos. Mas... É claramente... É fácil de notar... A dedicação, o esforço, o cuidado... E o carinho... Que as cinco meninas têm com cada segundo de cada música. Tá ligado? Que você consegue notar o amor, o carinho e o esforço. Não é que... A sonho não é que nem certos produtores do mundo aí do K-Pop, né? E repete uma fórmula do início ao fim, né? Sem parar. Você que tá vendo esse vídeo no YouTube. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. E eu fui. Tchau, tchau.